TV Artilheiro em Fortaleza a gente soube dar todas as estratégias que o professor passou para a gente a gente conseguiu alcançar os nossos dois primeiros triunfos dentro da competição e a gente vai em busca agora do terceiro triunfo fora de casa Vitórias que o Ferro Verde se afastou saiu da zona de rebaixamento depois se afastou um pouco mais agora vem essa sequência de dois jogos fora contra os líderes da competição o Ferro Verde nessa sequência pode beliscar um pontinho quem sabe até uma vitória fora de casa? Claro, a gente vai sempre em busca da vitória os três pontos a gente sabe que é importante a gente estar sempre pontuando fora de casa isso é de suma importância a gente está sempre em busca a gente está sempre entre os oito principalmente na zona de classificação e é isso que a gente vai buscando jogar jogo sabendo respeitar o adversário mas a gente, em ponto do nosso jogo a gente vai em busca da vitória Nem que eu falo, a importância do técnico Paulinho Cobaiach é um cara que querendo ou não você é um cara de confiança tem uma base do elenco no ano passado tem jogadores que chegaram esse ano que estão conhecendo a metodologia dele fala da importância do Paulinho nessa recuperação A importância é muito grande dele a gente sabe do grande profissional que ele é do grande ser humano principalmente daquilo que ele já conquistou aqui dentro do clube a gente sabe da importância dele os jogadores que permaneceram sabe aquilo que ele já prega durante o dia a forma como ele quer de jogo a forma como ele busca os resultados e isso é de uma importância não só para a gente que permaneceu mas também para aqueles que chegaram a gente pôde passar tudo aquilo que o professor esteve com a gente no ano passado deixou e a gente transmite isso para eles para que eles possam também junto conosco desempenhar o melhor futebol a melhor atuação mas que principalmente quem vai ganhar com tudo isso é o ferroviário então a gente fica feliz por tudo aquilo que está acontecendo e por tudo aquilo que ainda vai acontecer porque é apenas o começo de grandes coisas que a gente está por mim para a gente completar que dá para esperar desconfronto diante do Botafogo que venceu dentro de casa um adversário que ainda não tem seu respeito dentro de casa mas o ferroviário também nessa crescente aí vai buscar um resultado positivo olha isso é um duelo de grandes gigantes e se a gente quer chegar lá em cima no topo a gente vai ter que duelar sempre com os grandes isso é um grande jogo um grande espetáculo e eu tenho a plena convicção que será um grande jogo para todas as pessoas que estarão presentes mas que a gente possa conseguir o nosso objetivo que é chegar lá a gente do Botafogo somar pontos principalmente isso para o nosso decorrer da competição TV Artilheiro do Botafogo e do Botafogo